Olá, bem-vindo ao Fale Árabe. Nesta aula vamos começar a falar de verbos comuns. Se você está acompanhando o canal, você viu que até este momento nós apenas trabalhamos com o verbo ser e estar no presente e no passado. Eu sou casado, ela é bonita, eu estava em casa, eles eram ricos. Ser e estar. E a partir desta aula nós vamos trabalhar com os verbos comuns. Comer, viajar, entender, fazer, para você poder começar a fazer frases com estes verbos. Nesta aula vamos apenas ver dez verbos mais comuns do dia a dia. Comer em árabe, diz aí, ecol, valorize o L, ecol. Beber, eshab, eshab. Morar, escom, escom, estudar, edrus, edrus, trabalhar, é um verbo longo. Ex-te-ril, vai devagar, diga, ex-te-ril, em três tempos. Ex-te-ril, o G-H vibrado e valorize o L, ex-te-ril. Ex-te-ril, dormir, nem, com o A esticado, nem, ver, chuf, chuf, ir, ru, tem um H ponto aqui, percebeu o meu som suave? Ruh, viajar, sefer, com o A esticado, sefer. E por fim o verbo falar, diz aí, erque, erque. Sugiro que você pause o vídeo, copie estes verbos com o próprio punho. O ideal em árabe, sempre letra maiúscula, assim você vai entender sempre a sua letra muito bem. E pronuncie várias vezes. Eu vou lhe ajudar mais uma. Diz aí. Ecul, es-chrab, es-kun, ed-rus, es-te-ril, nem, chuf, ru-h, com H bem airado, ru-h, sá-fir, erque. Esses são os dez primeiros verbos dos verbos comuns. Na próxima aula vamos começar a conjugá-los para você falar corretamente. Eu moro em São Paulo, você fala árabe, ele estuda aqui. Isso na próxima. Te vejo lá. Salam.